Bom dia, 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 bom dia. Peguei esse celular pra vocês conseguirem ver minha boca. Olha isso, que coisa maravilhosa. Gente, esse My Lips aqui é um My Lips perfeito, maravilhoso, que hidrata a boca, que deixa a boca um pouco maior, que dá esse aspecto de boca hidratada, só que com cheiro de chocolate. Vocês não tem noção desse cheiro, o que que tá? Não tá de comer, é simplesmente perfeito, ele virou meu xodó, xodó mesmo. Ele é simplesmente a minha vida agora, ele é simplesmente perfeito. E o que acontece? Eu vou fazer uma promoção junto com eles, que vocês não estão preparados. Calma, calma. Bom dia, sol. Bom dia, vida. Bom dia, Páscoa. Hoje é dia de chocolate, né, não, Titias? É, amanhã, amanhã. Amanhã começa hoje, né, pô? Começa, pô. Véspera já é, eu dei feliz Páscoa pra galera aqui. É bom que amanhã não precisa dar. Já dei hoje. E ela pinta, e ela molha o pincel na água, ela bebe a água e ela põe no doze. Essa é a flor. E aí, minha princesinha, você esqueceu de pedir o almoço? Nossa, nem fala. Eu acordei falando, gente, vou pedir o almoço das marias agora. E aí? Isso era nove horas. Tem problema, não. Pedir agora onze e meia. Não tem problema, não. A gente dá esse desconto que você tá grávida. É. Né? Como diz a Rafa, gestão, tá? É, é isso aí. E aí, pequena Alice? Bora tocar um violão aqui ou nada? O que a caixa da bateria tá fazendo aqui? Toma. Deixa eu abrir pra você. Tira o pezinho aí, então, pra você não machucar. Cuidado. Aí, ó. Não tem nada aí dentro, não, viu? Estranho tudo. Olha lá, pintura. Bora. Olha lá, pintura, pintura. Letra, pintura, pintura. Olha lá. Olha lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto